E aí, pessoal, como vocês estão? Vocês estão escapando ainda? Como diz meu amigo Varnecy, hoje nós vamos falar do luva de pedreiro. É isso mesmo, do luva de pedreiro. Tomando um café aqui dedicado a vocês, certo? Que estão sobrevivendo. E por que a gente vai falar do luva de pedreiro? Ah, Fés, por que todo mundo tá falando? É verdade, por que todo mundo tá falando, mas eu não falo dos assuntos só que todo mundo tá falando. Eu sempre tento trazer uma ótica e uma perspectiva que, às vezes, os caras não abordam, tá ligado? E muitos vídeos sobre o menino, que é o luva de pedreiro, me incomodou bastante. Do jeito que, até defendendo ele, os caras é preconceituoso. Até tentando defender o cara, porque vocês sabem, né? Devem saber já nessa altura do campeonato que ele teve um problema com o empresário dele aí, tá mó bagulho sinistro, que passou pela conta do cara em dois anos, 7.500 reais apenas, sendo que o cara tem uns contratos muito foda, tem uma visualização muito foda, o cara é rei do Instagram, rei do TikTok, o cara tem, mano, milhões e milhões de pessoas seguindo ele em tudo que é rede, tá ligado? E aí, a abordagem dos outros canais, as pessoas falando dele, dos textos que eu li, é uma abordagem que até já fizeram comigo, rapa, já fizeram isso comigo, tá ligado? De achar que a gente é uma exceção. Ah, não, esse cara é um cara especial, ele é um escritor porque ele é especial, é um favelado diferenciado. E estão falando isso do Luva também, tá ligado? Do menino. Estão falando, ah, o cara é um cara que ele, não, ele só fez um bordão, é um cara de uma piada só, ele é um comediante, mas é um comediante que só é igual da Praça Nossa, só tem aquele bordão. E eu vou falar pra vocês, eu primeiro queria avaliar isso aí. Quando ele faz gol ali e ele grita, receba, isso é um bagulho que bate em todos nós, mano, que nascemos de parte humilde, sabia? Porque, mano, quando o cara consegue acertar e ele comemora, é um bagulho muito difícil pra nós e muito raro. Então, assim, é muito bonito quando ele faz aquilo. Ah, Fez, mas o goleiro finge que vai pegar, não pega. Ah, mas aquele... Não interessa, rapa. Sabe por que aquilo ali angariou milhões e milhões de pessoas? Aquilo ali explodiu na bolha, aquilo ali foi pra fora do país, tá ligado? Porque é um bagulho que conversa comigo e com vocês. Conversa com as pessoas que têm aquele sentimento de querer vencer, mano. De pegar o busão todo dia lotado, de trabalhar pros outros por merreca, de querer uma hora jogar na lota e acertar, de jogar no jogo do bicho e o primo acertar, o amigo acertar da rua da frente. Aquilo ali bate com a gente, rapa, tá ligado? Então, primeiro, eu queria avaliar isso aí, mano, que não é um bagulho gratuito, aquilo ali não é um bordão da Praça Nossa, mano. Aquilo ali é um bagulho importante, mano. Quando os caras vêm com esse bagulho de favela venceu, a gente não gosta desse bagulho de favela venceu, mas a gente gosta do favela vai vencer. A gente quer o bagulho pro futuro, tá ligado? A gente quer o bagulho pro futuro. O bagulho não tá no presente, mas a gente quer pro futuro. Não confunda que a gente não quer, entendeu? Então, quando o mano faz aquele gol e ele receba a vitória dele, ele quer mudar de vida, mano. Aí vem um oportunista e faz tudo aquilo com ele que vai ser provado na justiça, se rolou ou não. Aparentemente, pela casa do mano, a situação que o mano se encontra, rolou, né, mano? E o mano, inclusive, tá revoltado nos vídeos dele. A segunda questão que eu queria avaliar com vocês é que ele é um cara popular, mano. É um cara da quebrada, é um cara comum. E isso incomoda uma par de gente, de influencer aí, mano. Nós temos 500 mil influencers no Brasil e esses 500 mil não aceitam não, mano. A maioria deles... Porra, pensa só. Vem aquele mano lá. O Cauê Moura, eu não vou falar, porque o Cauê Moura tem uma linguagem mais popular, ele grita, ele fala palavrão, pá. Então ele atrai uns outros caras que não querem ver a linguagem desse Rafinha Bastos, por exemplo. Entendeu? Vê um comediante que é o Rafinha Bastos, tenta fazer show lá fora, tenta explodir, causa, tumultua e não chega nem perto de um moleque desse de audiência. Tá ligado? Porque o humor dele não é o humor da maioria. Eu e a minha turma e o pessoal que anda comigo sempre assistem aquele e falam, mano, o que esse cara tá falando, velho? O que esse cara tá dizendo? Isso é humor. A gente não entende como humor. Não é só ele, não é pessoal também, não. Aí vem aquele Danilo Gentili. Que humor é aquele? Quem se identifica com aquela porra daquele humor? Tá ligado? É uma pequena classe média ali, uma bolinha de se for ainda classe média. Tem muita classe média inteligente também. É uma bolinha ali dos caras meio estranhos que se identificam com aquilo ali. Então tem certos tipos de humor. Eu vejo muita gente falando que é humorista, mano. E aí você fala, mano, esse cara ficou comigo conversando duas horas, não soltou uma piada, eu não ri de nada que ele falou. Como ele é humorista? Então, é popular, mano. Aí a gente bate na outra questão, mano, que nem do Whindersson Nunes. Direto o Whindersson Nunes é entrevistado, o que que você pergunta? Como? Onde deu certo? Qual que foi a mágica? É outra coisa do jeito que eu sou tratado também. Férgio, como você conseguiu? Como que é o Capão Pecado? Como que você... Vocês sabiam quando saiu o meu primeiro livro, Capão Pecado, que é o primeiro livro romance, né? As pessoas falaram que eu acertei a mão, que era uma sorte, mano? Que eu tive sorte, que eu acertei a mão só ali? Vocês sabiam? E editoras escreveram pra mim, a gente na época, falando, não, esse cara aí não adianta tentar fazer outro contrato, porque é só o Capão Pecado, só. Isso aí foi uma sorte que ele deu, isso aí é uma biografia da vida dele. E a minha editora falou, não, não é, não é. A minha gente fala, não é biografia, isso aí é um livro real. É um livro real. Isso é um livro que ele escreveu um romance, tá ligado? Tem algumas partes reais, porque ele tinha amigos que viveu aquilo, mas é um romance, não é um livro sociológico. E aí os caras bateram o pé nisso aí, mano. Muitas vezes comigo, eu tive que fazer o manual, deu só almoçar, e dezenas de livros depois pra tentar achar que eu sou escritor. Muitos ainda não acham também, não. Entendeu? Então, esse cara tá passando por tudo isso, é um preconceito do caralho, mano. Essa classe dominante que quer fazer comédia, que quer... Esses caras acham que eles são os picas do bagulho, eles são ruins demais, rapa. É um monte de molequinho branquinho, boyzinho, com a barbinha falhada, contando um... Agora não pode pegar pesado, né? Com o LGBT, não quer mais ir, não pode pegar pesado com a pobreza, porque aí já ficou estranho, entendeu? Aí eles já estão até sem lugar de fala. Porque era nisso que eles pegavam, pra zoar a mulher, zoar o homossexual, zoar o pobre, né? Nisso que eles cresciam sempre, né, rapa? Essa legião toda desses caras não vai nem arranhar. Tem que ficar apresentando o programinha mesmo, tem que ficar no SBT lá envelhecendo que nem o Jô Soares envelheceu, vai ficar no lugar do Jô Soares, entendeu? Vai ficar nesse lugar, porque não conseguiu dominar o mundo como eles queriam. Eles metem filme pra dentro, injetam dinheiro nas carreiras, tem produtor, tem tudo. Um cara desse chega na cidade, tem 10 pessoas pra produzir o evento dele. E o cara não chega perto do luva de pedreiro que tá sozinho no quarto, mano, e fala, não, rapá, e aí, como que tá vocês? Receba. Entendeu? Que eu vejo os caras falando, mano, o cara fala coisas sem sentido. Não é que vocês não entendem o que o povo fala. É vocês que não entendem, mano, o que a maioria das pessoas fala, tá ligado? O papo que ele tem nas lives ali, no rolê que ele faz, alimentou a parte de gente também, nas ideias que as pessoas têm de esperança. Quando ele fala, rapaz, pra mim vai melhorar a situação, macho. A gente se identifica. Não sei se você não se identifica, você não vem dessa vida, velho. Você não vem dessa realidade. Também não tem problema nenhum se você não se identifica. Nem com ele, nem com as piadas do Whindersson, tá ligado? E muita gente fala assim, ah, mano, mas o Whindersson também pegou pesado. Quando falou isso, esses caras, tudo pegou pesado, irmão. E depois, quando veio as coisas mais corretas, os caras foram arrumando as coisas pra ficar corretas. Tô aqui defendendo de humor, de ninguém, não. Só tô dizendo que tem mais, fala com nós. Quando ele fala da questão do pobre e do rico, esse pobre é pra nós. Fala com nós. A gente se identifica com esse pobre. O filho correndo e a mãe jogando chinelo e acertando dois quilômetros depois, mano. Isso é pra nós, velho. Entendeu? Então a gente racha o bico mesmo. E um cara desse só tem milhões de views porque as pessoas estão carentes. A televisão é uma merda. A televisão só fala pra burguesia. E quando fala pra nós, só mostra corpo. Só mostra o que eles acham que nós somos. Então o cara pega lá uma cela, faz um programa de humor dentro de uma cadeia, põe um homossexual, põe um cara carente, põe outro cara preto, pá. Zoa todo mundo. Nós não estamos rindo disso aí, não, carai. Faz tempo que nós não estamos rindo disso aí. Por isso vocês estão perdendo a audiência, mano. Entendeu? Por isso vocês estão vivendo num outro mundo. Então é importante, vocês que são influenciadores, entender que tem uma legião, uma multidão, que até de onde eu tô falando aqui é uma multidão que não gosta desse humor e não compactua com isso aí, não. Não vai nos shows, não vai ver. Então vai pro Luva de Pedreiro, vai pro Índio, vai pra vários outros caras. E tem vários, hein? Tem uns moleques no tabuão aí de humor nervoso. Eu não tô falando daquele cara do Pipa lá, não, que ele também já ficou chato pra caralho. Como é que é o nome dele? Ventura. Doutor Caio é meu Google aqui. Ventura chato pra caralho, hein, Ventura? Você também, hein? Você ficou chato. Aí os caras aí, o moleque lá, mano, você é louco. Ele junta vários favelados na casa dele, mano. Você é louco. E daí? Eu também junto vários favelados na minha casa, né? Por isso que eu sou melhor que ninguém. Eu sou um bosta também. Entendeu? Mas esse cara é chato pra caralho, mano. Se o cara falar, ó, dois caras pra você escolher aqui, nunca você ter no vlog ou nem entrevistar, um deles era esse cara, mano. O cara chato da porra, velho. Mas ele é que nem o que eu falei que tá no lugar do Jô Soares. Eu tô ruim de cabeça, né, mano? Eu tô do Danilo Gentili. Dá bem que tem onde eu tocar aqui, senão eu tô fodido. Daqui a pouco o vlog vai ser apresentado por ele também, porque eu não tô lembrando mais os nomes. É que nem o Danilo Gentili também, sabe? Quando você vai falar, tem um monte de gente que fica, não, defendendo, porque o cara já gerou várias oportunidades pra alguns aí, tá ligado? Que ele achou que valia a pena. E aí os pessoal ficam defendendo também. E inclusive esses que ele gerou oportunidade, tudo pilantra. Muitos pilantra também. Muitos mau caráter que tratam mal os funcionários. Uma hora ela vai falar isso aqui no vlog também, hein, rapaz? Eu tô com isso aqui, ó, engasgado, hein? Gente nossa, hein? Fica ligeiro, hein? Vocês sabem o que eu falo, mano. Já não tenho poucos amigos mesmo, já tá sobrando um pouco. Eu mandei uns três pro inferno essa semana. Mas é, voltando ao luva de pedreiro. Boa sorte pra você, mano. Tomara que você consiga ganhar seu dinheiro. Eu sei que as pessoas vão te fortalecer. Você tem público, tá ligado? E não é só porque você tem uma piada, não. Eu acho que você é um cara foda. Você é um cara que sempre falou coisa positiva ali. Até na hora que você tá mal aí, que o cara te prejudicou, você não tá metendo pau no cara. Você tá se controlando. Então você tem aí uma índole legal, tá ligado? Espero que você consiga realizar seus sonhos. E vamos parar de achar que todo mundo tem que virar escritor. Cineasta, intelectual. Porque não é assim, rapa. O cara gosta de futebol, ele tem que vencer no futebol. O outro maninha da piada, ele vence na piada. Cada um vence com a arma que tem, mano. Entendeu? Não vamos ter que transformar todo mundo na gente, não. Porque a gente é chato pra caralho. Eu não quero ver mais gente igual eu aí, não, mano. Entendeu? Então boa sorte pra você. Tomara que você consiga recuperar, ter um patrimônio, ter uma casa boa. Porque é digna a sua casa. É onde te habita, é onde habita a sua família. Já é digna. Mas tem uma casa boa pra você ter mais conforto. Porque, mano, você teve uma ideia. Um dia você acordou e teve uma sacada. Gravou a sacada. Você é merecedor de ter o bagulho. E esses empresários, toma cuidado, rapa. Quando você tá aí, ó, subindo com o seu grupinho de trap, de rap. Ou você tá subindo a sua carreira literária. Sempre aparece um desses. Já apareceu pra mim também. Apareceu. Querendo cuidar da minha carreira, das minhas coisas, blá, blá, blá. Tá ligado? E, mano, e que o receba, que o menino tanto fale, que fique pra ele, mano. Que ele é merecedor. Tá bom, rapa? Deixa os seus comentários aí. É nóis. É nóis.